E aí galera tudo bem estamos aqui de novo no DCS Word f16 se vai pé o título deve ser um título bem complicado eu não sei se eu vou colocar essa a 10 ou essa a 300 né eu não quis que eu nem sei porque eu tô até vergonha pera aí deixa eu puxar a missão aqui pessoal é a última missão dessa semana e desse mês viu chega de de samba Deus me lembrei tô até calejado e pera aí Oi ai 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 o detalhe é o seguinte pessoal hoje vamos tentar a esse é um S-300 Nossa Senhora todo mundo sabe que o S-300 é para longo alcance então o que não falta para ele é armamento aqui ó a distância rapaz do céu antes de chegar perto ele já já te derrubou é por isso que o Israel gosta de ficar brincando aqui pega os f-16 fica importunando os cara só que lá eu acho que lá é um S-400 isso aqui é um S-300 será que eu sozinho vou incomodar o cara Nossa Senhora vou fazer o vídeo tem jeito né ele faz parte da listinha F-16 se vai perverso S-300 eu acho que o título vai ser esse tem jeito não pera aí pera aí pera aí pera aí não é você não missão S-10 na verdade é um S-300 bora lá let's fly beleza beleza pessoal estamos aqui dentro da missão resolvi começar por aqui para mostrar uma coisa ó esse aqui é o S-A-10 também conhecido como S-300 esse aqui é o terror dos do pessoal de eliminação de Sam para você ter uma ideia a minha direita aqui com o mouse eu tenho um dois três lançadores um dois três mais três seis seis lançadores cada um carrega três mísseis o que que você acha que vai acontecer esses mísseis que se não me falha a memória ele não é feito só para atirar avião do ar não quando eu lançar o AGM-88 com certeza eles vão atirar nele mas eu tenho que fazer o vídeo né tem essas duas antena grande e tem na verdade são três antena fi as duas antena grande essa aqui essa aqui e essa aqui e tem mais uma uma pequena aqui ó rapaz do céu você né brincar com esses cara aqui é perca de tempo mas eu tenho que fazer o vídeo parceiro não tem jeito não f-16 você vai para voando sozinho com dois AGM-88 você acha que vai incomodar um cara desse aqui vai não vi mas vai vai que vai que vai que acredita né eu tenho que fazer o vídeo pessoal pera aí eu bora lá e não tem jeito tem que fazer o vídeo e pera aí pera aí para 76 eu vou nem perder tempo pera aí deixa eu correr aqui e e e e e o ok obrigado parceiro vou ler incomodar uns os caras incomodar né isso você não cortar minha asa né ainda tem isso se os caras não corta aonde ele tá aqui ó Nossa Senhora ver fazer o que né Bora lá let's fly um f-16 com dois missus coitado e a mesma coisa é a mesma coisa de um mosquito incomodar um elefante é mais ou menos por aí pessoal e fazer o que né tem que fazer o vídeo eu vou fazer o seguinte assim que decolar vou subir o o máximo que der o máximo que der o máximo que der assim para o lançamento né e aonde ele tá aqui é bem perto da base Nossa Senhora tô até tremendo aqui e vai ser fácil não e não vai ser fácil incomodar o cara né você quer falar assim né você acha que vai tirar esse aquele sítio de víbora lá do chão e vai nem incomodar o cara e pera aí é mas eu tenho que postar o vídeo E aí e sabe que a melhor maneira de eliminar esse aqui é o seguinte ó pera aí e é fazer a mesma coisa que eu fiz com o vídeo anterior e eu colocaria só pera aí e tem 1 2 3 4 5 6 6 lançadores lançadores de mim só colocaria só um de cada modelo esses dois aqui pera deixa eu descer lá embaixo e não aqui ó eu colocaria um desse modelo tá vendo aqui e o outro desse modelo aí são seis missos aí dá para brincar com ele fora isso para você dar não e não dá mesmo é mas eu tenho de postar o vídeo né e eu tenho que fazer o vídeo né fazer o que né eu espero que eu não corte a minha asa né e aí e aí e aí e aí e aí e esse treino vai vai dar eu não vai dar coisa que preste e aí eu tenho que postar o vídeo né fazer o que né ainda bem que eu comecei pelo mais fraquinho lá fi e bora lá vamos subir let's fly let's fly f-16 se vai para verso s-300 é para ser lá que é aqui que os homens as crianças viram homem bora lá rapaz se lembra que tá coisa complicada i peraIM pessoal fica quieta ai deixa eu me prevenir aqui Ligado, 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 ligado Ligado, agora sim, agora eu vou Eu vou ter de subir e descer mesmo Porque eu já vi que esse tempo vai dar B.O. Bora lá, vamos subir F-16, C-Varpa, verso S-300, o que você acha que vai dar? Boa coisa não vai ser, filho Olha lá, já mostrou os dentes, filho Tô aqui, ó, pode vir Ele deve estar falando assim, ó Eu tô aqui, pode vir Pode vir, mané Pode vir Pode vir Pode vir Voltei de queimar combustível Não tem jeito não, pessoal Voltei de queimar combustível Pode vir Pode vir Pode vir Que eu tô aqui te esperando Já vi que esse trem vai dar É, merda Já sabe que eu tô aqui Eu só tenho dois mísseis Que tem, se eu não me engano O alcance dele ali é de 67 Se eu não tiver muito alto, parceiro Vai adiantar nada Eu não vou nem conseguir travar nele Se eu não tiver muito alto, nem adianta Tá tudo ok E aí, parceiro Vê se me salva agora, né 25 Vamos ficar com os 25 Não adianta mais que isso, não Bora lá Olha lá Nem entra ou não alcança Dom, domícia Pera, deixa eu economizar um pouquinho aqui Porque eu vou ter de subir e descer Já, já vou ter de descer Bora lá Bora lá Eu acho que é a primeira vez que eu atiro no S300 Aqui no DCS Eu acho que nem com F18 eu fiz isso Mas fazer o que, né Eu posso mudar também, né Pera aí Deixa eu pensar aqui Pera aí Vai dar não Não vai dar não A não ser que ele deixe eu chegar perto É que eu duvido Ai, ai Olha lá Tá longe, parceiro Tá longe Tá longe Posso mudar o jeito de disparo também, né Agora já tô aqui Deixa Ele também não é bobo Ele vai querer pegar você mais perto possível Tá longe Mas nem dá Não vai nem dar pra travar Você que não vai deixar nem dar um tiro, hein É ruim, hein Olha lá Olha lá Que tá fora do alcance Olha lá Vai ser no limite do limite E como ele não é bobo Ele vai atirar no centro também Pera aí Pera aí Deixa eu dar um gás aqui Aí eu vou ficar sem combustível, né Parceiro Entendendo Vou ter de atirar no limite Diz que não vai dar é nada, filho Olha lá Aqui, ó Tem que ficar dentro dessa área do colchete Senão É perca de tempo E é isso que ele sabe também Ele vai deixar você entrar naquela área Ele vai deixar ele pra atirar no centro Aí o que acontece Eu gastei o combustível pra subir E vou ter de subir de novo Vamos deixar, né Ele tá deixando eu chegar perto Tá deixando a gente acreditar Como o pessoal fala, filho Tá deixando a gente acreditar Se der tempo, eu atiro nos dois, filho Eu vou atirar no mais longe primeiro Tá deixando a gente acreditar, filho Tá deixando a gente acreditar, filho Mané Vai levar um tiro já, já, filho Aí tá todo mundo quietinho, filho Tá deixando a gente acreditar, filho Olha, filho Não acredito Vai entrar na área de tiro E o cara nada, filho Ó, já posso atirar Já posso atirar E ele sabe também Já já ele atira no C Ah, agora que eu lembrei, filho O SA10 é aquele que não avisa É isso mesmo? Era o S11 Tá deixando a gente acreditar, filho Pera aí Deixa eu tentar fazer certo aqui Tá deixando a gente acreditar Vai, filho Me dá um dois 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 Oxê Não vai dar não Vou tal com cinco Não vai dar não Me dá um dois Foi Vai, vai, vai Dá um jeito aí Se vira Ah, as contramedidas Tá funcionando, filho Dá merda, né, filho Vai, filho Me dá um pouquinho de tempo Só um pouquinho de tempo Vai dar não Vai dar não Sabe que aquele misto é feroz, hein, filho Te rastreio até na terra Ó, filho Finalmente eu desci aqui embaixo, né Até parece que é alguma coisa Olha lá o bicho lá no céu, filho Olha lá Cruz credo, filho Sai pra lá, Satanás Vamos lá, tchau Vamos lá, tchau Tchau, tchau Lá, tchau Tchau, tchau Deixa eu ver o que é que deu, deu nada, deu o F6, deu nada, falei pra você, ele atirou no míssil, nossa senhora, ele atira no míssil, peraí, deixa eu dar uma pausa aqui, peraí, deixa eu olhar se tem lá de perto, ele atira no míssil, é, Alt mais C, peraí, saiu, beleza, só ver um negócio aqui, pessoal, F7, caminhão, 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 antena, 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 esse aqui disparou, aí ó, só esse aqui ó, disparou 3, 3 míssil, esse aqui disparou 3, certo, esse aqui disparou 3, esse aqui não disparou nada, esse aqui disparou mais 1, 3 com 1, 4, 4, esse aqui não disparou nada, esse aqui não disparou, ou seja, dispararam 4 míssil, 4 míssil, deixa eu ver se tá certo, certo? Cadê, cadê, cadê? 3, deixa eu ver se é esse mesmo, 3, 1, 4, ah não, Fih, Se eu não errei a conta, 4, 5, 6, dispararam 6 míssil contra eu, Fih, adivinha, se um deles não pegou o AGM-88, Ai, 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 ó, falei que estranhinha danada, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó, é, deixa eu ver se eu consigo, não, vou fazer promessa, não, eu ia falar uma coisa do Apache aqui, não, vou deixar, vou deixar, peraí, vou deixar pra lá, deixa o Apache chegar, quando todo o armamento dele estiver prontinho, aí depois eu conto essa história pra vocês, aí eu falo pra vocês, ó, vai lá e assista vídeo número tal, é, de tal ano, que vocês vão ver o que que eu passei pra pegar um S10, agora eu tô aqui com o Apache, a coisa mudou, vocês vão ver, aguardem, eu não vou prometer nada, não, vou só atirar o outro míssil ali, pra não carregar a munição pra casa, pessoal, eu falei que estranhinha danada, peraí, eu vou fazer o seguinte, ó, é um S10, né, vamos ver se ele trava nele, peraí, não, no book, no book, deixa eu ver se dá certo, tem algum problema, amigão, tá tudo ok, beleza, bora lá, olha que eu não sei, tem nenhuma contramedida, só enfio o rabo entre as pernas e corri, ai, 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 olha o combustível, ó, tem nada, já acabou, já acabou, tô achando que a festa vai acabar e aqui, não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não, tô achando que você vai voltar a pé pra casa, viu, parceiro, vai voltar a pé pra casa, vai dar não, vai voltar a pé pra casa, combustível já era, não dá não, vou atirar só pra, belezura, tudo ok, aí, amigão, falei que esse treminha danada, ou você enfia o rabo entre as pernas e corre, é, pelo menos a oportunidade de tiro, você vai ter, é, parceiro, não é fácil tirar esses caras de atividade, não, lá no foco, eu achei que tinha feito, não, os caras me enganaram, beleza, já tem uma opção de tiro, já que ele deixa, né, olha lá, lá vai, tá funcionando, é CM, pera aí pessoal, vê se ele tá funcionando, ó, funcionou, vamos ver se ele quebra, vai fi, aguenta mais um pouquinho, eita, não tem jeito mais não, não tem jeito mais não, eu levo um tiro na bunda aqui de graça fi, vai dessa fi, você sabe que esses mísseis gostam de rastrear você até no chão fi, sei que não faz um zig zag pro CV não, você quer ver uma coisa, pera aí, ó, tá indo, aí ó, o que que eu falei, eles atiram no mísseis fi, tão atirando ó, eles atiram no mísseis fi, esses caras é mal fi, não gostam, gostam de estragar o nosso dia, aí ó, ó, eles atiram no mísseis, ó, não é nem mim que eles tão atirando, é no mísseis, ó, agora ele pega, você quer ver? Vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar, o que que eu falei? É assim que eles eliminam, é, não é fácil não, tem que caçar outro jeito de fazer isso, vamos cair fora daqui com os outros, ah lá, combustível só na, o restinho fi, vamos embora, eu falei pessoal, que nem ia dar nada, ainda dei, ainda dei, foi sorte, não ter levado um tiro no traseiro, fi, deixa eu subir aqui, se não, tem um mané ali, no morro, ele acha que eu sou alvo, mas lembre-se bem, ainda tem da área de tiro dela, vi, as contramedidas funcionam, vi, cheguei perto, perto de levar um tiro, oh, Júliação, eu não queria fazer esse vídeo, mas depois que eu vi quem era o alvo, falei, coitado, sozinho, você não tira um sítio desse, de serviço não, já, não tem jeito, não, deixa eu olhar o F6 aqui, sozinho não tem jeito, sozinho não tem jeito, como eu falei, se eu fizer igual o vídeo anterior, pera aí, só pegar uma altura aqui pessoal, o vídeo já acabou mesmo? para tirar esses caras de habilitação, você tem que fazer, você tem que criar uma missão, em vez de ter seis lançadores, você pode colocar dois, um de cada, e mesmo assim, não acredito não, viu, cada um tem, quantos missos são? São três, né, eu acho, cada um são quatro mísseis, quatro mísseis, você até é louco, filho, esses mísseis, ele atira no você, e atira no seu armamento, que está indo para ele, então não tem chance, filho, deixa eu ver, como é que eu elimino um negócio daquele, sinceramente não sei, agora não, vou ter que pensar, só que isso é para outro vídeo, outro dia, outro mês, outra história pessoal, DSS World, F16, você vai para isso, aqui é o último vídeo, do começo do ano, para missos de Sandu F16, eu não queria fazer esse vídeo, que eu sabia que ia dar B.O.V., mas faz parte do show pessoal, sozinho não dá para eliminar aquele ali, é lógico, é lógico, se eu estou voando sozinho, eu tenho que fazer o vídeo sozinho, né pessoal, fazer o que? Descesso hoje, esquece de dar o joinha não pessoal, não esquece de compartilhar o vídeo, mas que foi, ficou, foi, ficou, fazer o que? Eu vou estudar, vou estudar, vou ver, troca de aeronave, se rasteja no chão, dá um jeito, você acertando a antena, você dá um jeito, o problema é você chegar perto, o problema é chegar perto, estamos em casa? Já estamos próximos de casa, só atravessar ali, esquece de dar o joinha não pessoal, não esquece de compartilhar o vídeo, o YouTube não notifica ninguém não, valeu, fui! E aí, e aí, e aí, Obrigado.